Até que fim! Parabéns DC Comics, você merece sua linda! You will soon find out. To the war. Well, technically the war is that way, but we gotta go this way first. E vocês podem estar percebendo o porquê que eu tô aqui. É, porque nesse vazio vai aparecer uma... Pra quem não conhece a criatura, é a menina que fica atrás das câmeras me humilhando todos os vídeos! Não são todos. São todos, todos! Te amo. Eu também. Galera, a gente acabou de ver Mulher Maravilha nos cinemas! Cara, foi genial! Eu só lembro de ter parado no meio do filme e falado... Eu quero ser Mulher Maravilha, amor. Não tem, acho que ninguém que não queira ser a Mulher Maravilha depois... Não tem! Você percebe como incrível foi aquela mulher naquele filme? Ela não é sensual, ela não é sexy, ela é foda. Não, ela é sensual. Sem ser vulgar. Você quer ser ela, entendeu? É. O filme inteiro. Eu fico feliz pelas meninas, porque agora elas vão poder sair do cinema e falar... Mãe, eu quero ser a Mulher Maravilha. Sou Diana de Temícera. Filha de Hipólita. Em nome de tudo que é bom, sua ira sobre este mundo... Acabou. Fizeram ela muito, muito poderosa. As outras que tem só a Feiticeira Escarlate. Que teve um pouco de poder, assim, né? Mas não tem nem comparação com a Mulher Maravilha. Ela é o herói mais bem adaptado para os cinemas. É verdade. E é o herói mais poderoso que a gente já viu no cinema também. E uma coisa legal disso daí é que o filme é sobre uma heroína feito por uma diretora mulher. É, acho que isso ajudou bastante. Porque a visão da diretora do filme, da Patton Jenkins, foi genial. Foi. Incrível. De outro universo. Não teve apelação, feminismo. Não teve. Não teve. É bem sutil, cara. Tem até uma hora que ela fala que a mulher não precisa do homem... Pra algumas coisas. Pra algumas coisas. Foi sensacional, sabe? Dá dó do Steve Trevor nesse filme. Se você for ver, você vai sentir a dó no teu coração por aquele cara. E a Gal Gadot nesse filme tá linda e maravilhosa. Tipo, que interpretação dessa mulher. Ela mostra o quão ingênuo a Mulher Maravilha é. E o quão poderosa ela é e decidida. É, ela é. Fala que é uma coisa, ela vai lá e faz. Não importa se falam, você não pode. É, Mulher Maravilha. É, ela não... Ela nem discute. Ela só vai lá e faz. Uma coisa massa desse filme, cara, é que o filme é leve. É diferente dos outros filmes da DC Comics. O primeiro ato é lindo. É um sonho, cara. É belo. E ao mesmo tempo, na parte da guerra, mostra o desgraço da guerra, mas mesmo assim, dá pra ver a leveza do filme. E é bem diferente, Batman vs Superman, que não tem uma hora que o filme para. Não tem um herói que consiga derrotar ela. Que acaba com ela, não tem. Mulher Maravilha é o melhor filme da DC Comics. É o filme que a DC Comics precisava. É o filme que eu precisava. É, isso não vai funcionar. Por favor, solte a espada. Não combina nada com a sua roupa. Nada. E o legal, cara, os trailers. Não contaram nada. Não. Não teve nada nos trailers. E nem mostraram toda a luta também. Não. Nossa. Nada. Cara, DC Comics, você aprendeu a fazer um trailer? Se ninguém mais irá defender o mundo, eu vou. Se afaste. Ou talvez não. Tem mais alguma coisa que quer me mostrar? Então, limite seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir esse vídeo com a gente. E quantos likes essa princesa merece? Nenhum. Nenhum. Você não me zoou nesse vídeo? Não. Ah, merecemos like. Um beijo da sua bundinha e tchau. Tchic-tchic. Tchic-tchic. Tchic-tchic.